O tema do Almanac de hoje é a síndrome de Asperger, um leve grau do autismo. Muitas pessoas que apresentam a síndrome são consideradas estranhas para os padrões típicos de comportamento. Tem dificuldade em se comunicar, de entender o que o outro pensa. Mas a síndrome de Asperger, que é mais comum do que muita gente imagina, também revela um lado fascinante do ser humano. Manda um beijo lá para a Globo News. Manda, manda ali um beijo para a Globo News, ó. Aqui. Um beijo, Globo News. Em sessões e na rua, ela parava, ela começou a ler tudo do nada. Você está num carro, ela leu um outdoor. Você estava na primeira sessão de análise, digamos assim, de avaliação. Olha, eu queria não me aperte. Ela bateu de olho com o cartaz e leu tudo que estava naquele cartaz, naquela sessão. Então, ela começou a ter uma série de dons de ler, aos três anos e meio. Aos quatro anos, ela já estava escrevendo com letras de madeira, com letras de borracha. Já estava seguindo por esse rumo. Aos quatro anos e meio, ela já começou a dominar a informática. Quer dizer, vários talentos, talento para matemática, tinha talentos musicais, que hoje em dia não tem muito. Matemática, eu não... Quer dizer, eu passei a lidar com ela como uma criança normal, ralharam os momentos certos. Mas tem certas horas que você tem que ceder. Luísa, mas por que você gosta de futebol, hein? Ah, porque é melhor do que ficar brincando de boneco. Jura? E você assiste, assim, aos jogos, sempre que tem? Eu assisto sempre que tem o tempo. Fluminense, né? E também que seja o Fluminense jogando, né? É. Mas você é daquelas que ficam, assim, assistindo e falando, faz isso, faz aquilo. Eu não fico gritando, não, que nem os amigos ficam gritando quando faz gol. Pois é. Fico falando honestamente. Passei por fases complicadas de agressividade, 5, 6 anos de idade, que as escolas não conseguiam lidar muito bem com ela. Então, você fica num... não vai e volta de escola, num troca-troca o tempo inteiro, né? Aí, entrei com ela numa escola especial, que infelizmente ela acabou regredindo. Ela acabou, infelizmente, regredindo, porque as escolas especiais têm uma tendência a misturar muitas síndromes. E algumas são completamente compatíveis com outras. Olha quantas bandeiras, hein? Eu tô dividido em... regiões. É. Você falou que gostava da bandeira da Itália, né? É. Cadê a bandeira da Itália? Tá aqui na... acho que tá na parte europeia. Olha, tá aqui, já achou. Você gosta do Rio, Luísa? De um ponto assim, porque a gente... e de outro não, por causa da violência. Ah, é? Outra característica são as manias, né? E você citou as manias agora. Como é que você fez, então, pra quebrar também algumas manias? Tem algumas que eu nunca consegui quebrar. Nem vou conseguir. Ela é, por exemplo, a mania por leitura, a mania por comprar revista. Então, pequena, passava numa banca de jornal, se eu não comprasse uma revista, era um surto ali no meio da rua. Era um mico, total. Então, comprava. Você vai cedendo determinadas coisas, você tem que ceder. Pelo menos é positivo, né? Ler. Positivo. Novela. Todas as fofocas de novela, todas as revistas de novela. Então, ela tinha uma mania de jornal de domingo, mas ela já começava a me pedir no sábado. Então, a minha cabeça já não aguentava mais. Comecei a ceder e comprar no sábado. E comprava, cheguei a comprar, acho que 20, 20 e poucas revistas por mês. Então, eu comecei a criar rotinas. Eu já entendi que eles entendem tudo, todas as regras, se você colocá-las de forma visual. A questão do papel do facilitador, porque a criança não entende três horas em seguida, dadas oralmente. Mas se você especificar isso visualmente, ela vai entender muito mais rápido. Então, eu passei a colocar cartazetes no meu banheiro, no quarto, regrinhas básicas de higiene, de tudo. E funcionou? Até hoje ainda tem algumas falhas, mas eu tenho que respeitar o time dela. Quando é que você percebeu que essas características eram da síndrome de Asperger? No caso, com relação à síndrome de Asperger, eu só vinha perceber agora aos 10 anos de idade. Eu só vinha fechar esse diagnóstico aos 10 anos de idade. Ela recebeu dois laudos, quando ela tinha 2 anos e meio de idade, de psicose infantil e, em seguida, de autismo. Eu comecei a perceber quando ela não estava começando a falar. Era uma criança que demorou a falar e que era muito agitada, não prestava atenção em nada. Ela não se fixava em nenhuma atividade por mais de 30 segundos. Ela era 360 graus, ligada em tudo e, ao mesmo tempo, ligada em nada. Então, mas foi um bebê super tranquilo, aquele famoso bebê que toda mãe me pediu adeus. Bebê que não reclama se está com fome, se está com x, se está com sede. Bebê fantástico, entendeu? Só, depois de muita pesquisa, que eu fui entender algumas características dela de bebê que já tinham a ver com a síndrome. Por exemplo, ela era um bebê que não dormia no colo, você podia ficar horas minando e nada acontecia, você continuava acordada. Mas era só você colocar ela lá no cantinho dela que ela apagava, entendeu? Então, aos poucos, eu fui percebendo algumas dificuldades dela de concentração, da fala, procurando um médico. Não, dá mais um tempo, isso é normal. E isso foi prorrogando até os dois anos e meio. E aí, só os dez anos, ela continuou, passou por várias avaliações. A primeira delas, da própria pediatra, foi checar três segmentos, que era a audição, a tomografia e eletro. Assim, audição perfeita, tomografia perfeita, o eletro até hoje ela nunca conseguiu fazer. Que é um remédio que é dado para ela dormir, que ela recusa, não aceita, passa mal e até hoje ela nunca conseguiu fazer um eletro na vida. Além de uma impressionante capacidade de memorização e armazenamento de informações visuais, outras características importantes da síndrome de Asperger são dificuldade de se relacionar com pessoas da mesma faixa etária, dificuldade para manter uma comunicação, um diálogo. Responde de maneira sucinta a uma pergunta. Tendência à repetição de assuntos e dificuldade de olhar no olho da outra pessoa. Ela está tão centralizada na repetição e nos interesses mais repetitivos que ela muitas vezes tem dificuldade com os aspectos mais fluidos da vida social. Quer dizer, de entender uma brincadeira. Será que aquilo que a pessoa falou, ela estava sendo irônica ou ela realmente quis dizer aquilo? Então começa a aparecer uma pessoa muito ingênua. Se alguém faz uma brincadeira, ela não entende se aquela é uma brincadeira que tem um fundo de maldade ou se a pessoa de fato está querendo ajudá-la, por exemplo. Então é uma pessoa muito ingênua e que essa ingenuidade dificulta muito a vida social. Quando é um adolescente, as características mudam um pouquinho de contorno. A essência é a mesma, mas pode ter dificuldade para arrumar um namorado ou para entrar nos assuntos da mesma faixa etária. Então se é uma menina e as outras meninas já estão interessadas em menino, em paquerar, de repente ela está num grupo e não vai entender se o menino está olhando para ela querendo namorar ou ficar ou se não está querendo. Quer dizer, todas as sutilezas da vida social, ela tem dificuldade. E muitas vezes por causa disso é uma pessoa muito literal, muito verdadeira. Ela pode receber um presente, olhar para o presente e dizer assim, não gostei, obrigado. Porque ela é tão verdadeira que ela não tem as sutilezas sociais que a gente tem. De imaginar que o outro vai ficar magoado se a gente disser que o presente não é do agrado. Ou de quando a gente vai se expor ou falar alguma coisa, a gente está preocupado com a opinião dos outros, o que os outros vão achar do que a gente está dizendo. E a pessoa com Asperger falta esse tipo de leitura. e se comporta como uma pessoa metódica, mas sozinha e ingênua.